Novas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelam conversas do delator com o ex-presidente José Sarney. Na conversa, eles criticam a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente se refere à ditadura da justiça. O áudio foi divulgado pela TV Globo na quinta-feira. Na quarta-feira, gravações de Machado revelaram diálogos com o senador Renan Calheiros. Os dois criticaram o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, responsável por conduzir as investigações contra os políticos que têm foro privilegiado. Os áudios revelaram ainda que o senador defende mudanças na lei que trata de delação premiada, de forma a impedir que um preso se torne delator. O procedimento é o mais utilizado nas investigações da Lava Jato. Esta semana, denúncias do mesmo delator sobre uma possível interferência na operação causaram a exoneração do ministro do Planejamento, Romero Juca. Há quem quer que seja que tenha algum tipo de responsabilidade.